Música Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Calamoreira do canal do Calansauro Rex E eu vim falar um pouco da minha vida e também um pouco da minha origem de vida Há 14 anos havia um casal de tiranossauros chamados Ana e Jorge E é, 2 de março eles tiveram um filho chamado Cauã Um pequeno tiranossaurinho com espectro autista Por um excelente e bom tempo o pequeno Cauã, a Ana e o Jorge Viveram uma ótima vida como se fossem uma ótima família Mas isso só durou até que eles se... divorciaram Até mais Jorge, eu vou embora dessa casa com o meu filho Cauã E depois disso, eu, o Cauã, comecei a morar só com a minha mãe e com a minha avó Maria Que no caso é a mãe da minha mãe Caso, quero dizer, a minha avó maternal E por um exato tempo, o meu pai, o Jorge, começou a ficar sozinho Bem, na verdade, não tão sozinho assim É claro que tinha a minha avó Isaura E o resto da família dele Do meu pai e da minha mãe também tinham outros parentes Como a minha avó Isaura A mãe do meu pai Que considerava eu como o neto preferido dela Até que, de repente, nasceu a minha prima Pois é, pessoal Minha prima Manuzinho Já chegou, de repente E minha avó começou a dar atenção pra ela Mas, tudo bem Não faz mal dar atenção a algo que é novo O problema é que eu fui deixado pra trás Mas, isso é comum Porque, quando eu nasci Meu primo Tamba O meu primo Lucas Também foi deixado pra trás Inclusive A minha Dinha A minha Dinha Patrícia Quer dizer, a minha Dinha É a filha mais velha da minha avó O meu pai É o filho do meio da minha avó E o meu tio Murilo É o filho mais novo da minha avó Se bem que, hoje em dia Eu tô cheio de primo No lado da minha No lado da família do meu pai Voltando a Falar da minha infância Então Quando eu era pivete Eu adorava Provocar a minha mãe Ô mãe 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 Ô mãe Mãe Ô mãe Ô mãe Quê? Nada E é claro que eu também fiz alguns amigos Como Um Velociraptor chamado Arthur Um Deinônico chamado Miguel Uma Triceratops chamada Ana Livre E também tinha outra Triceratops Só que ela se chamava Malu E também Na minha escola tinha um Estegossauro chamado Mateus O problema é que O meu amigo de escola chamado Mateus Se separou de mim Porque eu Porque eu me mudei pra uma escola nova Tchau amigo Até mais Bem Antes eu estudava lá no Avelino Verne Agora eu estudo na escola S Ou César e Senai E daí Quando eu entrei pra escola S Eu conheci alguns dinossauros amigos Novos Por exemplo Abner O hererassauro Eduardo O diplodoco Luiz O galimino Lorena Velociraptor Johanna Parasalov Kali Sinossauro Quero dizer O xiracossauro Pedro Istemossauro Li O ceratossauro João O Traceratops Nita É o espinossauro Gabriel O gelofossauro Caio O alossauro E também O Felipe O brachiosauro Pois é pessoal E o problema é que Pra Pra eu ser amigo de alguém Eu preciso confiar Nessa pessoa No começo Eu confiava em todos os treze Mas Depois Só confiei Em nove de treze Depois Em sete de treze Depois Abaixou pra quatro de treze Depois Eu comecei a só confiar Em dois de treze E depois Só fiquei com uma pessoa Em que eu confio Depois disso Que eu perdi a confiança Nessa pessoa Não confio Em mais ninguém E se bem que eu tinha Um grande problema É que Todo mundo Tinha alguém Todo mundo Tinha alguém Bem Todo mundo Menos eu Tipo Quando eu digo Alguém Eu quero dizer Alguém importante Tipo Uma pessoa Um amigo Por exemplo Uma namorada Ou um bando Mas eu sempre ando sozinho Por aí Sempre sou sozinho Eu Sou solitário Se bem que Eu nem devia Estar me importando Com isso Por exemplo O Caio Também é sozinho Ele também Só fica na dele Tipo Ele também E não tem nenhum bando Eu também Não devia Me importar Com isso Eu devia Mas Infelizmente Eu me importo Porque eu Fico me comparando Com as outras pessoas E penso Será que um dia Eu vou ter um bando Ou alguém importante Para mim Bom pessoal Como o vídeo Está Está ficando muito longo Eu não vou Deixar o vídeo Mais longo Do que já está Então Se inscrevam no canal Compartilhem o vídeo Deixem seu like E não se esqueçam De ativar o sininho Para não perder Nenhum vídeo novo Que sair nesse canal Então é isso pessoal Tchau 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 Tchau